Vamos observar aqui os resultados da ZAMP referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 18,6% de 934.684 para 1.108.000. Resultado lucro bruto cresceu 18,8%, resultado operacional aumentou 390%, porém fechou com prejuízo aqui, de menos 63.497 para menos 27.503, boa notícia aí, redução de 56,7% no prejuízo. A margem bruta ganhou 0,12 pp de 64,9% para 65,02%, margem operacional ganhou 1,89 pp e a margem líquida de menos 6,79% para menos 2,48%, variação positiva de 4,31 pp. Então é de positivo, ganho de receita, parte operacional ok e a redução aí no prejuízo também, ponto positivo. Aqui na base trimestral, do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 7,7%, resultado bruto ganhou 9,3% a mais, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional e o prejuízo reduziu 69,7% de menos 90.769 para menos 27.503. A margem bruta ganhou um pouquinho aqui, 0,96 pp, 64,06% para 65,02%, margem operacional saldo vermelho para 2,5% e a margem líquida melhorou 6,34 pp de menos 8,82% para menos 2,48% aqui de positivo, então aí ganho de receita, parte operacional melhor e a redução aqui do prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 18,6% e os custos aumentaram 18,2%, como isso fechou um resultado bruto 18,8% maior de 606.630 para 720.576. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas aumentaram 15,3%, então fechou um resultado lucro operacional 390% maior de 5.645 para 27.663. Com um resultado financeiro líquida, que é um ponto de muita observação em as despesas financeiras, consumindo todo o resultado operacional, lucro operacional, elas passaram de menos 45.110 para menos 45.294, um aumento de 0,4%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro melhorou aqui 55,3%, aí menos negativo de menos 39.464 para menos 17.630. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 aqui com prejuízo de menos 63.497 para menos 27.503, redução de 56,7% ou 35.994. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 35 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,48. E o PL negativo aqui, menos 7,01 em função dos prejuízos. PSR 0,16, um PSR baixinho aí, um PSR interessante, porém sempre observar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados. PVP está em 0,55, ou seja, estamos pagando aqui R$2,48 por uma ação que vale R$4,54 de acordo com o valor patrimonial por ação, múltiplo aqui 0,55 abaixo de 1, a ação está com desconto em relação ao valor patrimonial por ação, desconto de 45,4%. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 7,8% aqui em função dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui, do 1T24 para o 2T24, uma leve variação negativa aqui, menos 59.531, 2T24, 1B250.000, capital social realizado, não teve alteração do 1T24 para o 2T24, o número de ações também permanece o mesmo, valor de mercado 682.880, dividendos 0% de uns 12 meses e o prejuízo aqui acumulado, menos 856.691. A alavancagem, observando aqui uma dívida líquida de R$881.101, com um resultado operacional no últimos 12 meses, R$90.489, está em 9,7 vezes, na minha opinião um pouco elevado aí, hein? E pelo patrimônio líquido está em 70,4%, observando uma dívida líquida de R$881.101, com um patrimônio líquido de R$1.250.000, sempre olhando o endividamento, porque observamos aqui despesas financeiras aí elevadas, consumindo todo o resultado operacional, hein? Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no comecinho do ano aqui, ó, abrindo em R$5,70 e vem só deslizando aí ao longo do ano, né? Então, olhe aí nos números, né? Sempre olho nos números, dependendo das conversas do mercado aí, do que a Zamp pretende comprar ou investir, é sempre importante observar aí os números, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. De um T23 para o dois T23, a receita ganhou 5,6% de R$885.209, para R$934.674. E o prejuízo aumentou 15,1% de R$55.168, para R$63.497. Aqui no 3T23, a receita subiu 1,4% para R$948.000, e o prejuízo aqui reduziu 39,4% para R$38.473. No 4T23, a receita subiu 13,3% para R$1.074.000, e o lucro aqui de R$59.312. No 1T24, a receita recuou 4,2% para R$1.028.000, e um prejuízo aqui, R$90.769. Aqui já observamos 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui semestres, primeiro semestre aqui de 2024, em relação ao segundo semestre de 2023, a receita subiu 5,7% de R$2.022.000, para R$2.136.000, e o lucro aqui de R$20.839, para um prejuízo de menos R$118.272. Então, observando aí o gráfico, a gente vê aí, 2024, possíveis motivos aí, né, para a ação estar em queda aí, desde o começo do ano. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$1.819.000, para R$2.136.000, e aqui o prejuízo de menos R$118.665, para menos R$118.272. Tivemos aqui 2S2023 positivo, aqui o 2S2022 também, porém vários semestres negativos aqui, apesar do ganho da receita aí, olhar aí no lucro, prejuízo também, né. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, aqui ano fechado 2023, e aqui os últimos 12 meses, últimos dois semestres, últimos quatro trimestres, a receita ganhou 8,3% de R$3.841.000, para R$4.158.000, e o prejuízo aqui, reduziu um pouquinho, menos 0,4% de menos R$97.826, para menos R$97.433, muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí